Música Desce porrada, desce porrada Porrada, porrada Aê, segura aí Aê, aê Aperta, aperta que ele bote Aperta rapaz Ei, tira a mão, tira a mão Aê, aê Aê, Jatsu, aê Boa rada Porrada, Jatsu Vamos, nego, vamos Vamos que ele tá piscando, porra Vamos que ele tá piscando, porra Vamos que ele piscou, vamos, nego Dá uma arrede Respira Respira, respira, porra Isso é linda Não, isso não é que tal coisa linda Porrada, porrada, deu Porrada Isso, isso Cuidado pra ele não te virar, cuidado Vamos lá, vamos lá, trabalha, trabalha Trabalha Marca a mão dele, isso Marta a mão dele, só dá pra vir sopa aberto Trabalha, trabalha Isso Marca do piscis, porra É do piscis que tem que marcar a mão dele, isso Isso Marca do piscis dele, não, é ao contrário Pra frente do piscis Isso 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 É do piscis Aê Vamos porra Aplausos Aplausos Coisa linda! De novo, cara! Porra! Toma que é teu! Toma que é teu! Eeeh! Calma, calma! Calma que é teu! Tá em casa já! Jadson, deve ser porrada, Jadson! Porrada, porrada! Finalizou!